Super-heróis, filmes de super-heróis tendem a nos levar para o mundo dos mesmos de uma forma mais impactante. Geralmente eles são adaptados de histórias em quadrinhos, com seus trajes adaptados de uma forma bem especial, sendo praticamente idêntico às HQs. Bem, hoje eu vou falar dos 5 melhores trajes do Morcegão, que provavelmente não teremos, e infelizmente, não teremos nos cinemas. Mas, antes que o vídeo comece, eu vou pedir educadamente que vocês se inscrevam no canal e cliquem no sininho. E se quiser, por favor, me sigam nas redes sociais, todos os links comentados aqui no vídeo estão na descrição e nos comentários. Bem, então bora para a nossa lista em que rode a vinheta! 5º Lugar, Batman do Futuro, desenhado por Bruce Timm A história do Batman do Futuro tem início em uma Gotham City futurista, 20 anos após a última aparição do Batman de Bruce Wayne. Terry McGinnis veste o traje após conhecer Bruce, mas esse traje é tecnologicamente avançado. Criado por Bruce Wayne, o traje conta com diversas funcionalidades que permitem que as habilidades do Batman sejam exponencialmente aumentadas, ou até imitadas por qualquer pessoa que use o traje. Como o Terry não teve o treinamento do Batman, como ele faz tudo o que o Batman faz por causa do traje. Bem, como o universo cinematográfico da DC está sendo criado, é bem difícil que Terry McGinnis faça sua história nas telonas. 4º Lugar, Batman Ano Zero, de Greg Capullo Bem, a história do Ano Zero daria uma ótima história para um filme, já que conta uma nova origem do morcegão do preparo. Mas como se trata de uma história de origem, é bem provável que isso traje aparecendo no cinema. Afinal, a história de ficar recontando a origem já ficou meio que chato para as pessoas. Então, já sabemos que isso pode não acontecer. Batman Rebirth, de Greg Capullo É, mais um traje desenhado pelo nosso Greg, peraí, não esse Greg, esse Greg. A DC está tentando refazer o seu universo e todos os personagens ganharam um visu novinho. E o nosso Batman não fica de fora. Infelizmente, não veremos nosso Batfleck usando este traje. Afinal, tem todo um lance de multiverso, terras alternativas e é bem provável, novamente, que a DC tente investir isso nos seus filmes. E se tentarem investir, provavelmente vai ser muito mais lá pra frente. Segundo lugar, Batman Nightfall, de Dean Amparo. Quando o Bane quebra a coluna de Bruce, o herói precisa que alguém o substituia em suas aventuras. Então, surge Azrael, que se torna o novo Cavalor das Trevas, só que de uma forma brutal e violenta, passando dos limites que o Batman original tinha. Ele até cria esse traje do Nightfall, pra ter uma forma mais assustadora do Batman. Em primeiro e último lugar, temos Batman de Flashpoint, de Andy Kubrick. Em último lugar, temos Thomas Wayne, o Batman de uma linha do tempo alternativa criada pelo Flash na tentativa de salvar sua mãe. Que eu expliquei bastante do Flashpoint Paradox, em um vídeo que eu fiz já há um tempo. Vai dar um card agora, deve estar um card passando, ou já passou, pra você ver. Bem, como é bem difícil, como eu acabei de dizer, pra DC investir em um multiverso, então podemos descartar essa roupa. Mas é claro que o Pessoar, né, que manja dos Photoshopão aí, fez umas montagens bem legais. E até vou deixar passando aí no vídeo. Bem, no último vídeo de lista, eu coloquei um bônus, então esse aqui também vai ter. Então bora lá pro bônus. Bônus, Batman de Dick Grayson, de Jim Lee. Na saga Batalhando pelo Manto, ou no original Battle of the Cold, Batman aparentemente morreu. E seu discípulo, Dick Grayson, decide se tornar um novo Cavaleiro das Trevas, usando um traje meio antigo do Batman. Batman, com algumas alterações. Como é o Dick Grayson, não se trata, ele usa uma roupa antiga do Batman, não se trata de um traje alternativo. E sim de um personagem alternativo. Assim como o Batman Nightfall e o Batman do futuro. Podem ter até visuais diferentes, mas o Dick Grayson seria o visual que mais se assemelha ao subvisual do Batman original. Samuda que seria um Batman mais jovem. E como a DC, pelo visto, já colocou a possível morte do Jason Proud, que ele provavelmente é o Coringa, esse Coringa. Eu acho que se o Asa Noturno existe, ele já deve estar em Bloodhaven. E provavelmente não veremos isso também. Bem, meus digníssimos caros internautas, este foi o vídeo de hoje. E se você tiver alguma sugestão para o próximo vídeo, se você quiser que eu fale de algum determinado assunto aqui no canal, digita aí. Que eu sempre leio os comentários. Eu gostaria que vocês dessem mais interação, pode digitar qualquer coisa nos comentários. Só para mostrar que você viu o vídeo até o fim. E, bem, como eu acabei de dizer, este foi o vídeo de hoje. Foi mal por ele sair meio atrasado, que eu esqueci de gravar mais cedo. Então, até a próxima. Fui!